De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional terá que decidir sobre o rateio do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Para os ministros do Supremo, do jeito que está, o fundo não promove o equilíbrio socioeconômico entre as unidades da federação. Cidadania convidou um especialista no assunto, Alexandre Rocha, economista e consultor do Senado Federal. Seja bem-vindo, Alexandre. Eu pergunto o que suscitou essa decisão do Supremo. Por que o Supremo chegou a essa decisão? Foram alguns estados que entraram com ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos da lei que disciplina o rateio do FPE. Basicamente, são os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Goiás. E esses estados tiveram o seu pleito acatado pelo STF em fevereiro de 2010. Essa lei foi regulamentada em 1989, portanto, imediatamente após a promulgação da Constituição de 1988. Quais eram os parâmetros, quais são os parâmetros ainda vigentes para esse cálculo do Fundo de Participação dos Estados? O que se acordou em 1989 é que haveria uma relação de coeficientes fixos, com a previsão de que, depois do censo de 1990, haveria, então, uma reformulação da lei, de tal forma que os coeficientes passassem a ser dinâmicos, que era o que valia até a edição da lei de de 1989. Só que essa revisão nunca aconteceu. E, por isso, então, alguns estados se sentindo prejudicados, depois de mais de dez anos de vigência desses coeficientes fixos. E eles recorreram ao STF, exigindo, então, que o STF decretasse a nulidade daqueles dispositivos que tratavam especificamente do FPE. Bom, já existem aqui, no Congresso Nacional, nove proposições, quer dizer, algumas nem são tão recentes assim, nove proposições, nove estudos que tratam de uma nova divisão. Isso. E essas propostas visam o quê, exatamente? A maioria das propostas tem um enfoque distributivo ou redistributivo, no sentido de tentar dar mais recursos para os estados mais pobres, com uma ênfase, evidentemente, na região norte e na região nordeste. Ou, mais recentemente, até em função do resultado dos debates em torno dos royalties, surgiu também uma perspectiva de tentar dar ao FPE um caráter devolutivo. Nós temos já um projeto aqui no Senado e um projeto também lá na Câmara, querendo incluir como fator de rateio do FPE a arrecadação da União nos estados. Ou seja, quanto mais a União arrecadasse no Estado, mais aquele Estado receberia. É possível agrupar, ou seja, colocar em conjunto algumas dessas propostas? Há vários pontos em comum entre as propostas. Tem propostas que recorrem ao IDH, como critério de rateio. Há propostas que recorrem à renda per capita. Tem uma proposta diferente em relação ao uso da renda per capita, que é uma proposta que usa a renda domiciliar, que é a única proposta que adotou a renda domiciliar, que é uma proposta recente do senador Ricardo Ferraço. E existe propostas que usam apenas a questão populacional. Então, há pontos em comum, há pontos de divergência. Os projetos, em geral, estão sendo apensados. Lá na Câmara, isso está acontecendo via de regra. Aqui no Senado, ainda não houve o apensamento de duas propostas, mas as duas primeiras já foram apensadas e estão tramitando em conjunto. Nessas propostas, quem sai beneficiado e quem sai prejudicado? Evidentemente, é cada uma delas. Você, dependendo do agrupamento da natureza de cada proposta, alguns estados vão arrecadar mais, outros estados receberão menos. Pela lógica redistributiva, que era o que estava prevalecendo até perto do final do ano passado, os estados beneficiados eram exatamente os mais pobres, como é o que se espera da previsão da própria Constituição, que são os estados do norte e do nordeste. Como resultado dos debates em torno dos royalties, surgiu, então, a perspectiva de um critério devolutivo. Aí, quando entra o critério devolutivo, aí os estados mais beneficiados passam a ser exatamente os estados onde existe mais arrecadação. fiquem abertas até que ponto esse critério consegue se conformar ao que a Constituição prevê, que é exatamente a redução das desigualdades regionais. Mas, de qualquer forma, está dado o debate. Como ele é hoje? Como a distribuição, melhor dizendo, como a distribuição do fundo de participação dos estados está hoje? Ela beneficia percentualmente as regiões em que números? Ah, sim. O que hoje prevalece é um critério fixo. E, nesse critério fixo, as regiões norte, nordeste e centro-oeste somam 85% do valor do FPE. Ou seja, norte, nordeste e centro-oeste, 85%. E 15% para sul e sudeste. Quando você soma as partes, as várias partes de cada estado, você chega exatamente a esse resultado. A própria lei já prevê esse rateio, 85% para alguns e 15% para os outros. Mas, quando você soma as partes, o resultado é exatamente esse. Agora, alguma dessas propostas prevê alguma mudança radical nessa distribuição regional? Existe, não. As mudanças mais radicais são exatamente por força desses projetos com uma dimensão devolutiva. Porque aí você deixa de beneficiar norte e nordeste e passa a beneficiar sul e sudeste. Especialmente o sudeste.